do PT, Gleisi Hoffman, que é deputada federal. Bom dia, Gleisi Hoffman. Bom dia, Ismael. Um prazer estar te recebendo aqui na sede do PT, no nosso estúdio da TVPT. E um prazer estar falando com você também e poder ser pessoalmente, não por Zoom. Eu que agradeço. Gleisi, você acompanhou as manifestações da extrema-direita do Bolsonaro na Avenida Paulista, dia 25. Que avaliação você faz desse momento? Eu acho que o Bolsonaro mostrou uma força mobilizadora da sua base social, em defesa dele, em defesa do golpe. Aquele ato lá foi para legitimar, para eles dizerem, nós somos golpistas, estamos aqui agora que ele me pedia anistia. Então foi esse esforço que ele fez, além de misturar muito a questão da religiosidade, de Deus com política, o que é muito ruim. Eu acho que para a fé das pessoas, eu como cristã me sinto muito incomodada com isso. E ele está fazendo uma ofensiva e querendo se colocar como vítima, quando na realidade ele foi o grande mentor desse processo todo. Se nós tivemos a destruição da Praça dos Três Poderes, foi porque ele incentivou, porque ele permitiu. Antes disso, nós tivemos um atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Só não foi pior porque falhou uma segunda bomba aqui em Soltá. Tivemos quebra-quebra aqui no dia da diplomação do presidente Lula, aqueles acampamentos nas portas dos quartéis. Ele alimentou aquilo o tempo inteiro, ou seja, não reconheceu o resultado das urnas, não quis reconhecer, e atacou a democracia. Então ele tem que responder por esses atos. Tem inquérito, ele vai responder. Ele tem direito a se defender. Queremos que tenha o devido processo legal, mas obviamente que nós queremos que tenha o rigor da lei em ficando comprovado, e parece-me que isso está ficando da sua responsabilidade, o rigor da lei, para que isso nunca mais volte a acontecer. Presidenta Glaze, as pesquisas de opinião mostram uma queda na popularidade do presidente Lula e também do governo. O que a senhora atribui a isso? Porque são vários projetos, programas, ontem mesmo lançamento de 100 institutos de educação, o PAC. Eu queria que a senhora avaliasse esse momento também. Eu acho que tem problema de duas ordens. A questão mais de economia popular e a questão política, de disputa política. De economia popular, claro que os indicadores do governo são todos positivos. Se você pegar a economia, o crescimento do PIB, a redução da inflação, o aumento real do salário mínimo, a melhoria nas condições do Bolsa Família, a desoneração do imposto de renda, o desenrola. São programas importantes que já fizeram um efeito na vida financeira do Brasil. Qual é o problema que eu acho? É que nós pegamos uma base muito baixa na economia popular. Veja, desde que o Temer assumiu, não teve reajuste do salário mínimo. Não teve uma mudança estrutural no Bolsa Família. Ele foi e voltou com aqueles ápices do Bolsonaro, bem eleitoreiros. A gente ficou com a tabela do imposto de renda congelada para descontos há muito tempo. Então, ou seja, a base da economia popular estava muito prejudicada. Então, embora os indicadores que o presidente Lula trouxe e fez o esforço do governo, não conseguiram dar uma sensação de super melhora na vida das pessoas. É um pouco o que eu estou entendendo da avaliação das pesquisas do ponto de vista da economia popular. Então, subiu a renda, 11 e poucos por cento. Mas eu não sei se isso foi sentido de fato no bolso das pessoas. Aumentou o emprego, mas não necessariamente talvez um emprego de melhores qualidades ou melhor remuneração. A gente tem que entender isso, Ismael. O que aconteceu nesse processo para ter tanto programa lançado e não ter por parte das pessoas talvez essa leitura. Então, acho que isso tem que entender. A outra coisa é a disputa política. Ou seja, o grupo do Bolsonaro se reorganizou em 1923, depois do processo eleitoral, e está fazendo uma disputa política reinida com as suas fake news, com as suas mentiras. E o dia inteiro fica chegando na casa das pessoas isso. E o presidente Lula também tem sido alvo de muitas críticas, inclusive por analistas, jornalistas, a própria mídia, por estar enfrentando alguns problemas que são importantes para o desenvolvimento do Brasil. Então, esse conjunto de ações políticas e disputa política, eu não tenho dúvidas que também levaram a esse desgaste. Agora, cabe a nós, do partido, cabe ao governo, ter um reposicionamento e fazer esse enfrentamento. Presidenta Iglesias, eu vi que esta semana a senhora recebeu aqui em Brasília o empresário Hélio Rottenberg, que é presidente do Grupo Positivo, é da comunidade judaica. A senhora acha que a questão judaica, essa disputa em relação ao genocídio de Israel, impacta também na popularidade do Lula? Eu acho que isso foi mais um fato político que eles tentaram usar para desgaste, principalmente com a comunidade evangélica, com esse setor. Mas não é isso que é determinante para uma avaliação positiva ou negativa. Acho que impacta com um conjunto de ações. E eu recebi os sim, fiquei preocupada com o que eles vieram me relatar, com o dia a dia, que eles têm sofrido muitos ataques, enfim, isso tem recrudecido. Disse a eles que jamais nós fizemos ataque à comunidade judaica ou ao povo israelense. Nós temos críticas contundentes ao governo de Israel, a Netanyahu, a política de extrema direita que está lá. Aliás, o povo israelense tem feito manifestação contra Netanyahu e a forma como ele está conduzindo a situação na faixa de Gaza, que é um massacre ao povo palestino, um genocídio. Ali nós não temos uma guerra, nós temos um exército bem preparado contra uma população. Agora, isso não pode ser usado para atacar o povo judeu, para atacar o povo israelense. Isso tem que ser uma crítica contundente à condução política do governo de Israel, que é o grande responsável por essa situação. Presidenta Gleisi Hoffmann, dia 1º de abril, dia da verdade, começa o julgamento do ex-juiz e senador Sérgio Moro pelo TRE do Paraná. A senhora tem alguma expectativa disso? Eu espero que a justiça seja rigorosa e realmente coloque a lei para valer nesse julgamento. É isso que eu desejo. E óbvio que vendo que tem o processo, pelo que me relataram os advogados, eu acho que ele tem muita culpa ali naquele processo. Mas vamos aguardar. Acho que o TRE tem que fazer o julgamento e depois tem o processo aqui no TSE. Presidenta Gleisi Hoffmann, a senhora é autora de uma ação, o TRE, contra a transferência do domicílio eleitoral da deputada Rosângela Moro, esposa do ex-juiz Sérgio Moro. Como é que está essa situação? Não, eu não sou autora, nem o PT Nacional. É o PT de São Paulo e o PT do Paraná. Verdade, é o PT do Paraná, PT de São Paulo e PT de Curitiba. É, exatamente. Exatamente, porque o entendimento lá por parte de São Paulo é que São Paulo perde uma deputada. São Paulo, se não me engano, tem 70 deputados federais. A transferência de domicílio eleitoral retira a Rosângela Moro do domicílio eleitoral de São Paulo. Então, como que fica? Se o São Paulo vai ficar com 69 deputados federais, Rosângela Moro vai atuar como? Vai levar as emendas dela para o domicílio eleitoral que ela estava ou que ela mudou? Então, São Paulo está muito ressentido. Inclusive, eu vi já movimentos de suplentes dela também nesse sentido. Porque é um problema, né? A pessoa se elege por um lugar, coloca o seu domicílio e depois muda. E o Paraná, porque acha que isso é muito oportunismo. Ela deve ter achado o Paraná pequeno demais politicamente para ela fazer uma disputa, foi para São Paulo junto com o marido, por uma visão pessoal, e agora quer voltar para o Paraná porque pode ter a oportunidade de disputar o Senado. Aí, depois que acontecer isso, ela vai para onde? Então, eu acho que a política não pode ser errática, sim. Mudar de domicílio eleitoral é um direito que qualquer um tem. Mas mudar um domicílio eleitoral de Estado, de Estado, no meio de um mandato representativo da população do Estado, eu acho uma cinte. Acho que a Justiça Eleitoral tem que ter uma posição clara sobre isso. Se você não está com mandato e muda de domicílio, e diz, não, vou começar aqui a fazer e tal, como ela fez, não tenho mandato nenhum, vou começar aqui, então estou adotando São Paulo como meu Estado e a população de São Paulo como beneficiária do meu trabalho. Mas não é isso que está acontecendo. Então, acho que é um desrespeito ao povo de São Paulo e um desrespeito ao povo do Paraná. Presidenta Gleisi Hoffmann, e as eleições internas do PT de Curitiba? Dia 24 haverá uma disputa. Como é que está isso? Então, tem uma discussão no GTE, inclusive, de orientar a direção nacional do partido a chamar decisões de alguns municípios. Curitiba estaria envolvido nisso porque é um município estratégico para nós na composição de aliança. Mas deixa eu te falar um pouco de Curitiba, porque, assim, primeiro, eu sempre defendi candidaturas do PT e acho que é importante para o partido, enfim. Mas elas não podem se dar em qualquer circunstância. Acho legítima a colocação da deputada Carol D'Artora, do deputado Zeca Dirceu, mas nós temos uma discussão, você mesmo acompanha já há muito tempo, desde a eleição de 22, com uma frente, a formação de uma frente de partidos no Paraná. PSB, PDT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, junto com o PT. Temos até discussão com o próprio PSDB, com setores do MDB, com setores de partidos, que não compõem lá, não compuseram um arco de aliança imediato de eleição do presidente Lula, mas que se aproximaram depois que ele se elegeu. E por que isso é importante para nós? Porque nós estamos vendo como está a extrema-direita, como está o bolsonarismo. Se a gente não tiver um campo maior, a gente não faz um enfrentamento sozinho, só o PT. Nós precisamos desse enfrentamento de um campo democrático para fazer essa ação em relação à extrema-direita. E principalmente no Paraná, em Curitiba, onde o presidente Lula teve um desempenho muito abaixo da média das outras capitais, que junta ali o lajavatismo com o bolsonarismo e dá esse caldo. Então, se a gente não compreender isso, a gente não agrega. Então, para nós é muito importante. E a orientação da direção nacional é para que essa frente se mantenha em todos os estados brasileiros. Então, nós estamos fazendo discussão com esses partidos em lugares que eles nos apoiam como candidatura a prefeito e em lugares em que apoiamos eles. No caso de Curitiba, o Luciano Dutti aparece melhor nas pesquisas e posicionado. Tanto que o PSB nacional já disse que ele é uma das prioridades de candidatura do PSB. Nós temos Recife com o João Campos, que eles priorizaram, e temos Curitiba, que eles priorizaram com o Luciano Dutti. E nós precisamos de apoio, por exemplo, em Juiz de Fora, que a gente já tem a prefeita Margarida e que é importante eles estarem junto conosco. Precisamos, em Natal, que a gente lançou a nossa deputada Natália e ela está em segundo lugar, bem posicionada, precisamos do apoio deles. Precisamos, enfim, em vários outros lugares. Então, a gente, nessa composição nacional, faz um pouco esse balanço. Então, sem tirar a legitimidade dos companheiros que se colocam, acho que o PT vai ter que decidir se vai manter esse campo formado em Curitiba, que nos é muito importante para a 26, para a reeleição do presidente Lula, ou se vai com uma candidatura própria, que pode ser legítima, mas que pelas circunstâncias e pelo quadro político que a gente tem, em algumas pesquisas que nós já vimos em Curitiba, não vai ter um poder de disputa mais efetivo. Então, presidenta Gleisi Hoffmann, a frente ampla, com o PT não estando na cabeça, a exemplo de São Paulo e Curitiba, pode ser o novo normal do PT? Pode ser. Aliás, o PT nunca... o pessoal dizia que o PT é hegemonista, etc. Mas a gente apoia muitas candidaturas. Estamos apoiando, em Belém do Pará, o prefeito que vai se reeleger, o Edmilson Rodrigues. Vamos apoiar no Rio, possivelmente, o Eduardo Paes. Então, em vários locais. Vamos apoiar em Recife o João Campos. Vamos apoiar na capital do Maranhão o deputado Duarte Júnior, que é do PSB. A gente tem construído isso, porque para nós, o resultado importante da eleição não é só quantos prefeitos o PT vai ter. Quantos prefeitos esse campo democrático popular elegeu? Isso que conta nesse processo das eleições municipais de 24. Presidenta Gleisi Hoffmann, eu soube, aqui em Brasília, que o vice-presidente Geraldo Alckmin vai ao Paraná na semana que vem. Isso mesmo. É para sacramentar essa frente ampla? Não, não tem uma agenda política com ele, porque como a gente ainda está nesse processo do encaminhamento interno do PT, então nós temos que terminar isso para ir dar o segundo passo. Ele vai ter uma reunião grande com prefeitos da região sul do país, e ele vai lá falar, e vai também falar com os prefeitos do Paraná, sobre o projeto Mais Energia de Itaipu, e a gente vai acompanhá-lo. É muito importante a ida do Alckmin lá. O Alckmin é muito querido no Paraná. Certo. Quero agradecer, Presidenta Gleisi Hoffmann, sua entrevista para o blog de Ismael. Eu gostaria de franquear, então, a palavra para a senhora despedir da nossa audiência. Obrigada, Ismael. Acho ótimo a gente estar conversando aqui, você está aqui em Brasília, seja sempre bem-vindo. E é bom você estar por aqui, porque sempre tem aí as informações que afetam o nosso Estado. E dizer que a gente está fazendo todo o esforço aqui para que o governo do presidente Lula possa levar para as pessoas aquilo que foi o compromisso nosso de campanha e é do nosso projeto político. E o Paraná é um Estado que a gente tem se esforçado muito para levar programas e projetos. Basta ver agora o PAC que nós tivemos, o PAC Social, em que mais de 230 ações, entre obras e equipamentos vão beneficiar o Estado do Paraná, também os institutos federais e logo vai sair também o PAC Infraestrutura Mais Pesada, que a gente também vai levar obras e benefícios para o nosso Estado. Acho que esse é o papel que a gente tem aqui. Então, usar essa interlocução que a gente tem com o governo do presidente Lula e com essa nossa bancada que está junto nessa luta, para a gente levar coisas boas para o nosso Estado. Um abraço a todos vocês do blog de Ismael. Agradeço você que acompanhou a nossa transmissão, multicanais, no blog do Ismael e nas redes sociais. Nos siga, curta, compartilhe! Vem aí o dia do consumidor, Shopee! No dia 15 de março serão 8 milhões de reais em cupons e ofertas exclusivas na Super Shopee Live com o Habitube! Eu gosto muito! 15 do 3, dia do consumidor! Olha na Shopee! A nossa transmissão, multicanais, no blog do Ismael e nas redes sociais. Então vamos direto ao Triângulo 1, a Serra do Salitre, para acompanhar essa cerimônia.